Onde o porte interminável, eu só chorava E no alto da minha dorada me consolava Mas eu sobrevivei, com a águia solitária E a morte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu, bem debaixo de suas armas Eu aprendi a ganhar, perder, aprendi a sorrir Crescendo, doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, vivi comigo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus, a minha cabeça, se aperfeiçoou E hoje a louva chegando, pela lua prometendo Onde o porte interminável, eu só ouvirei Onde o porte interminável, eu só ouvirei Enquanto a boa chegando Tem a lua com desejo E não importa o que eu sofrer O que importa é que eu sofrer O que importa é que eu sofrer Tem a lua com desejo E não importa a boa chegando Tem a lua com desejo Desamoia minha amarela Tem a lua com desejo E não importa o que importa é que ela sofrer Amém. 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 Amém.